O que me fez escolher os produtos da Serrana foi a qualidade dos produtos. Os produtos de primeira qualidade, isso traz uma satisfação para os nossos clientes. E o serviço, que é um serviço que a gente tem um atendimento humanizado, então com isso a gente tem um respaldo melhor, principalmente quando a gente está lá no campo.